Mais jovem do que Luís de Matos, mais jovem, mas já tem um sucesso internacional grande e já recebeu vários prémios. É um campeão do mundo, creche. Campeão do mundo. Agora então, o ilusionista David Sousa, aí vem eu. Vice-campeão mundial de magia, David Sousa. Magician português, é um magicien, e realmente, olha o trabalho, e o escolha da chanson, porque isso é muito importante, o escolha da chanson, a doceira, a lenteira com quem ele trabalha. Ele se chama, ele se chama David Sousa. Que vem de Portugal e que não só ganhou no campeão do mundo o prémio de manipulação, como também vem muito, 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 recentemente ganar a varita mágica de ouro em Monte Carlo. Por isso, é com muito, 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 placer que desde muito lejos os presento, desde Portugal, dentro de Portugal, David Sousa. Aplausos 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 A liga que nunca flores, a liga que nunca flores A liga que nunca flores Próximo dia nunca foi Nunca foi questionado que me deixou a reply Mas você pode me dar um dia Sobre-me, let me know It's time, it's time Her love, that girl She didn't swear They don't know why For the love of their good They can never fall They can never run dry For the love of their good The promise is never over Never questioned it needed to reply But she could even breathe deep So let me know It's time to get it's time For the love of their good She will swear They don't know why For the love of their good They never fall They can never run dry For the love of their good Greets of God now There's no question Doesn't matter Where she is tonight Though if you ever see There's a chance If these arms Were meant to hold her They were never meant to For the love of their good For the love of their good Greets of God now There's no question Doesn't matter Where she is tonight Though if you ever see There's a chance If these arms Were meant to hold her They were meant to They were meant to For the love of their good A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL